Eu estava com saudade de vocês, eu louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Marcos Gregório, e através dele eu quero saudar toda a nossa diretoria, do nosso glorioso comércio, parabéns aos irmãos que tem mantido essa bandeira da busca da unidade da igreja erguida aqui no Rio de Janeiro, quero saudar vocês, Davi está em algum lugar aqui, está lá atrás, nosso pastor da Brasil para Cristo em Teresópolis, mais alguém aqui da nossa seita, aqui os meus lindos, depois quero dar um beijo em vocês, quero que vocês levem um beijo para o nosso povo aqui no estado do Rio, está certo, quero louvar a Deus pela vida do bispo Gerson Cardoso, meu amigo, estou alegre demais de revê-lo e nós estamos orando por você, torcendo por você, acreditando que Deus vai continuar escrevendo uma história linda com você nesse país. queridos, eu quero convidá-los a que vocês abram a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 17, e nós vamos ler dos versículos 14 ao 16, então disse o senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amalek de debaixo dos céus, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o senhor é minha bandeira, e disse, por quanto jurou o senhor, haverá guerra do senhor contra Amalek de geração em geração. quero louvar a Deus pela vida destes príncipes, destas princesas, do senhor, que se congregam aqui nesta manhã, olhando para vocês, eu louvo a Deus, pelo povo de Deus, que ele tem levantado aqui no estado do Rio de Janeiro, há uma igreja no Rio, Jesus tem uma igreja no Rio de Janeiro, que tem resistido nesse estado que é uma das portas espirituais do Brasil, e em nome do senhor, o senhor, tem se preservado, o Rio de Janeiro tem exportado para o Brasil, muito do melhor que o país tem, no ministério da palavra, no ministério de louvor, no ministério de intercessão, há uma igreja muito quente aqui no Rio de Janeiro, e eu quero trazer a todo o povo, a toda a igreja do Rio de Janeiro, o abraço da igreja que está em São Paulo, que o senhor Deus continue fortalecendo, renovando, renovando e abençoando vocês, muito obrigado a vocês, pela grande contribuição que vocês tem dado como uma parte da igreja de Jesus nesse país, a toda a igreja em todo o território nacional, como o evangelho tem prosperado aqui, como a igreja tem avançado no Rio, e eu pensava sobre isso quando estava recebendo de Deus esta palavra para compartilhar com os irmãos, e embora essa palavra comece um pouco pesadinha, não se assuste comigo, porque vai ficando melhor, à medida que nós vamos caminhando por ela, a Bíblia diz que Deus está agora chamando Moisés para uma audiência, e Deus nesta conversa íntima e particular com Moisés, Deus abre o coração, e Deus está falando a respeito de uma nação, os descendentes de Amaleque, os descendentes de Amaleque, os Amalequitas, e Deus está dizendo para Moisés, eu tenho um problema com eles, eu vou eliminar essa gente, eu vou apagar esse polvo da face da terra. Há determinadas porções na Bíblia que nós precisamos de graça e precisamos que o Espírito Santo nos traga luz para nós podermos entender sem entrar em crise. Difícil às vezes entender, traçar um paralelo, uma conexão entre o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que é amor, o Deus que é capaz de amar um ser criado, ao ponto de oferecer seu filho, por causa dele, e permita fazer uma reflexão com você, se Deus é onisciente, significa dizer que ele não somente sabe todas as coisas, mas ele também está, ele sabe de todas as coisas, nas três dimensões de tempo, no passado, no passado, no presente e no futuro. Quer dizer que antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que ele ia criar Adão, e Deus já sabia que Adão ia dar problema. E se você está pensando isso, o que você está dizendo, não está na Bíblia, eu vou lembrar um texto da Bíblia para ajudar você. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ora, por que é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Era que no plano eterno de Deus, Deus que não é masoquista, Deus que ama seu filho, no plano eterno, ele já tem o projeto da criação do homem, da formação do homem, e ele já sabe que este homem vai dar problema, e mesmo sabendo do advento da queda no jardim, e sabendo que a única forma de trazer o homem de volta, era vestir-se de carne, sangue e encarnar, mesmo sabendo que a única forma de trazer de volta o homem, era permitir que o seu filho fosse pregado num pedaço de pau, antes da fundação do mundo, Deus, sabendo que o homem traria este tipo de problema, ele é capaz de amar tanto esse ser, que ele, antes de criá-lo, ele podia não tê-lo feito, ele decide criá-lo, e ele, no plano eterno, sacrifica o seu filho, ele decide a morte de Jesus, antes de criar o homem, ele cria, ele faz o remédio, antes da doença existir, Deus não reage a queda, procurando uma saída, para resolver o problema do homem, antes da queda, Deus já tem a saída, Deus já tem a solução, agora, a dificuldade é traçar um paralelo, entre esse Deus, capaz de amar essa criatura, a esse ponto, e o Deus, que fala com Moisés, eu vou eliminar a Malek, eu vou riscar a Malek, eu, então, estou com a Bíblia aberta, e vou lá para Deuteronômio, capítulo 25, e versículo 17, e 19, a 19, e eu encontro aqui, um dos motivos, pelos quais, Deus, está com problema, ele tem um problema com a Malek, lembra-te do que te fez a Malek no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda, todos os fracos, que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus, será pois, que quando o Senhor teu Deus, te tiver dado repouso, de todos os teus inimigos, em redor, na terra que o Senhor teu Deus, te dará por herança, para possuí-la, então, olha essa palavra, apagarás, a memória de a Malek, de debaixo do céu, não te esqueças, a coisa é grave, a coisa é séria, e a primeira coisa, que eu quero chamar sua atenção, nós não estamos lidando com Deus, que está com raiva, nós não estamos lidando com Deus, que teve a sua vaidade ferida, Deus tem um problema com a Malek? A primeira vez que você vai encontrar a Malek na Bíblia, vai ser no livro de Gênesis, no capítulo 36, e no versículo 12, é a primeira citação de a Malek, a Malek é filho de uma relação extra-conjugal de Elifas, que é filho de Exaú, aí começa um problema, a Malek é fruto de uma pessoa, rejeitada por Deus, porque rejeitou Deus, Exaú foi um homem, um príncipe, Exaú nasceu marcado para ser patriarca, nasceu marcado para ser um sacerdote, Exaú foi um homem que nasceu marcado para ser um príncipe, ele era o primogênito de Isaac, No entanto, você não vê a Bíblia falar, você não ouve falar, você não fala, o Deus de Abraão, Isaac e Exaú, porque houve um determinado momento, que Exaú abriu mão de Deus, ele abriu mão do seu papel, no plano de Deus, ele abriu mão do seu chamado, ele abriu mão da bênção de Deus, e um moço, que parece que tinha nascido para ser o segundo colocado, para ser o sub, para ser o vice, a vida toda, naquele momento, em que Exaú abre mão, o segundo se torna primeiro, o último chega em primeiro, o menor se torna o maior, porque ele ama a bênção de Deus, e a Bíblia diz que depois disso, Exaú, quando cai em si, e ele busca com lágrimas e arrependimento, o seu lugar de volta, ele não alcança, você vai ver o desespero de Exaú, pedindo ao seu paizinho, Paizinho Isaac, já cego, pai, você não tem porventura, uma bênção, uma bencinha, uma bênção pequenininha, está escrito lá, para mim, e que coisa, Isaac tinha ficado cego, foi Deus quem fez Isaac ficar cego, por causa de Exaú, porque um dia, dentro de uma tenda, onde estavam apenas Exaú e Jacó, e Exaú estava com fome, voltando da caça, Exaú estava preparando uma comida, então Exaú diz para, Jacó me dá essa comida, Jacó é o pai do judeu, ele diz, dá? Não dou, eu vendo, ele diz, quanto você quer? Eu quero que você me dê a bênção da primogenitura, não tem mais nenhuma testemunha, Exaú diz, para que eu quero a bênção da primogenitura, morrendo de fome? Diz que é sua, só estavam os dois, e Deus estava ali vendo, naquele dia, Deus, rejeitou Exaú, e, logo, dias depois, a vista de Isaac, começou a ficar escura, porque Exaú, era o preferido de Isaac, e haveria um dia, um determinado momento, em que Isaac chamaria o seu filho, primogênito, colocaria a mão sobre a sua cabeça, e transferiria para ele, a autoridade sobre a família, colocaria a mão sobre a sua cabeça, e transferiria a bênção do patriarcado, então Deus, por causa da atitude de Exaú, a atitude velada, escondida, secreta, Deus começa a escurecer a vista, Isaac diz, puxa, hoje, gozado, estou com a vista cansada, cada dia, a visão de Isaac vai diminuindo, ele não sabe porquê, eu imagino que eles oram, eles pedem a Deus, não acontece nada, até que chega um dia, que ele fica completamente cego, por causa de um dia, que estava no futuro, chega agora, o dia de passar a bênção, ele chama Exaú, e diz, filho, chegou a hora, de transferir a bênção, está sobre mim, mas antes, vai preparar para mim, uma comida, que coisa, olha como as coisas se constroem, olha como você a cada dia, vai de encontro com a sua lavoura, comida, Deus chama Exaú, para a mesma cena, comida, vai, preparar para mim, e Exaú vai caçar, a mãezinha de Exaú, e Jacó gosta mais do caçula, fala Jacózinho, o seu pai, vai transferir a bênção, e mandou Exaú, preparar uma comida, mas eu sei, fazer a comida, seu pai gosta, vamos fazer nós dois juntos, nós não precisamos caçar, porque a comida, a caça, está no quintal, esse assunto, para outro dia, agora, agora, agora volta, o Jacó, ele entra na presença de Isaac, Isaac está cego, ele ficou cego, por causa daquele momento, se ele enxergasse, esse instante, não aconteceria nunca, ele frustraria o plano de Deus, às vezes, Deus precisa nos cegar, para nós não atrapalharmos, o seu plano, algumas vezes, Deus precisa tirar alguma coisa de nós, para nós não atrapalharmos, o seu projeto, então, Deus tira a visão de Isaac, por causa daquele momento, e chega Jacó, Isaac come aquele prato gostoso, fala, o Esaú, agora vem aqui, eu vou te abençoar, e, o Jacó se ajoelha, e, escapa, até aquele momento, ele não tinha falado nada, mas, escapa alguma coisa, o pai diz, chega mais perto, o Esaú, e ele, deixou apalpar você, gozado, a mãezinha, já prevendo isso, mandou ele vestir uma roupa peluda, diz, gozado, a voz, é de Jacó, mas, o pelo, é de Esaú, olha só, mas, como ele não enxerga, as suas mãos, dizem para ele, que aquele é o lugar, aquela cabeça, era a cabeça, onde ele tinha que ministrar a bênção, ele, transfere a sua bênção, e Jacó sai da sua presença, naquele momento, o segundo se tornou o primeiro, naquele momento, ele acaba de se transformar, o príncipe, ele é o novo patriarca, e ele sai dali com a unção, e chega a Esaú e diz, pai, eu cheguei a Esaú, está esbaforido, ele está atropelado, e o pai diz, filho, Esaú, sim pai, eu vim trazer comida, mas filho, eu não quero mais comer, já comi, ele tinha perdido a bênção, por causa de comida, ele rejeitou, por causa de comida, mas agora, a comida, que ele, abriu mão da bênção, porque tinha fome, ele trouxe para o pai, e o pai não quer comer, porque já não tem mais fome, e ele fica com o prato na mão, e diz, olha, o que Deus faz, e ele com o prato na mão, que o pai não quer mais comer, porque não tem mais fome, e o pai diz, filho, teu irmão veio antes de você, levou a bênção, pai, não tem mais nada, não, então Deus diz para ele, não era a comida que você queria? Deus deu a Esaú, o que ele quis, pode ficar com a comida, e você sabe o que acontece, dali para a frente, a bênção acompanha Jacó, para onde ele vai, mesmo encontrando um labão, pelo caminho, porque, todo Jacó, um dia encontra um labão, todo esperto, um dia encontra alguém, mais esperto que ele, isso também é colheita, mas é assunto para outro dia, agora, veja o que acontece, este Esaú, rejeitado por Deus, ele, produz frutos, e um dos frutos de Esaú, seu netinho, Lifas, e é o filho de Lifas, de uma relação, fora do casamento, Amaleque, alguma coisa acontece, nesse moço, Amaleque, ele é diferente, a um espírito, que, acompanha esse moço, que se mistura, com o espírito, desse moço, e você vai ver, a característica, desse espírito, que se levanta, determinado, a lutar, contra, toda a decisão, de Deus, não há nada, de Deus, em Amaleque, e esse é o problema, dessa nação, é porque Deus, olha do céu, para a terra, e ele enxerga Amaleque, e ele diz, eu não me vejo, em Amaleque, porque quando, os filhos de Israel, saem, do Egito, e eles, vão, no deserto, eles vão, para o projeto, de Deus, Amaleque, se posiciona, atrás, isso é um espírito, Amaleque, quer, confrontar, Amaleque, não concorda, com a decisão, de Deus, de estabelecer Israel, em Canaã, Israel, não concorda, com a visão, de Deus, Israel, Amaleque, se sente, injustiçado, Amaleque, se sente, surrupiado, dilapidado, lesado, isso está, impresso, dentro dele, está no DNA, espiritual, então, ele não, enfrenta, ele não vem de frente, ele fica por trás, e Deus, está olhando dos céus, quando eles, estão escondidos, no caminho, e, eles saem ao encontro, olhando apenas, quem está por trás, apenas os fracos, e quando eles, olham, uma pessoa, está fraca, eles ficam, Amaleque, ele está olhando, o alvo, é o fraco, e ele vem por trás, Amaleque, ataca por trás, ele não enfrenta, ele aproveita, a debilidade, a fragilidade, a fraqueza, Amaleque, representa, traição, ele vem pelas costas, e Deus, está olhando, quando Amaleque, salta da moita, Amaleque, salta das pedras, salta das cavernas, e ele, ataca quem vem por trás, e de repente, ataca quem por trás está, e está fraco, e está frágil, e muitas vezes, o povo nem se dá conta, por um bom tempo, de que alguém sumiu, alguém desapareceu, quem desapareceu, os fracos, os cansados, por quê? Porque é uma serpente, no deserto, com uma boca aberta, chamada, Amaleque, que se alimenta, dos fracos, que se alimenta, dos cansados, que se alimenta, dos fragilizados, e Deus olha para eles, e Deus diz, eu não me vejo, nessa gente, é daí, que nós vamos ver, o peso, do tratamento, de Deus, com Saúl, interessante, você compara Davi, com Saúl, Saúl, parece, foi muito melhor, que Davi, a ficha de Saúl, era, mais limpa, que a ficha de Davi, por assim dizer, Davi, ele, pelo menos, em uma situação, ele faz, uma coisa, que Saúl, nunca fez, e o que Davi, faz, é muito feio, e Deus, cobra dele, um preço, mas Deus, não rejeita, ao ponto, de Deus, dar testemunho, de Davi, dizendo, que Davi, era o homem, segundo o seu coração, e eu, fiquei pensando, e perguntei, Espírito Santo, pedi para ele, me explicar isso, acontece, que, houve, um determinado, momento, que, o espírito, de Amalek, seduziu, Saúl, ele, fez aliança, com o espírito, de Amalek, interessante, que Davi, cai, Davi, peca, Davi, faz uma, bobagem, mas, Davi, está, quebrantado, Davi, está, arrasado, arrebentado, e ele, diz, Senhor, em pecado, me concebeu, a minha mãe, mas, conforme, a tua infinita, graça, me dá, tua paz, me perdoa, me restabelece, e Deus, se vê, em Davi, interessante, Deus, consegue, se enxergar, em Davi, e Deus, não se enxerga, em Saul, é por isso, que Deus, estirpa, Saul, primeiro, livro, do profeta, Samuel, no capítulo, 15, no versículo, 2 e 3, Samuel, diz a Saul, enviou-me o Senhor, a ungir-te rei, sobre o seu povo, sobre Israel, ouve, pois, agora, a voz das palavras, do Senhor, assim diz o Senhor, dos exércitos, eu me recordei, do que fez, Amaleque, toda vez, Deus se recordava, esse é um problema, eu me recordei, do que fez, Amaleque a Israel, como se lhe opôs, no caminho, quando subia ao Egito, vai, pois, agora, e fere, Amaleque, e destrói, totalmente, tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém, matarás, desde o homem, até a mulher, desde os meninos, até os de peito, desde os bois, até as ovelhas, e desde os camelos, até os jumentos, isso não é brincadeira, Deus está dizendo, não quero que sobre nada, e aqui eu vejo, eu vejo um cirurgião, aqui eu vejo um médico, interessado no corpo, em salvar o corpo, o médico que diz assim, eu quero que corte, o dedo, para salvar o pé, eu quero que corte esse pé, para salvar a perna, salvar o corpo, e por mais que a decisão, de cortar aquele dedo, ou cortar aquele pé, seja drástica, seja brusca, é uma decisão racional, ele está dizendo, se eu não cortar, eu perco tudo, então, você não está vendo, o comportamento, de um Deus, que oscila, entre o amor, e a falta de amor, você está vendo, um Deus, que ama a humanidade, a ponto de cortar, da humanidade, um dedo, um pé, uma perna, para salvar o corpo, e Deus diz, nenhuma criança, vai sobrar, nem de peito, no versículo 7, então feriu Saú, os amalequitas, desde Avila, até Sur, que está de fronte, do Egito, e tomou vivo, Agag, rei dos amalequitas, porém, a todo o povo, destruiu, ao fio da espada, mas sobrou um, e Amaleque, só precisa de um, ele se reproduz, e olha, versículo 9, Saú e o povo, perdoaram, Agag, e ao melhor, das ovelhas, e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor, que havia, e não, o quiseram, destruir, totalmente, porém, a toda coisa, vil e desprezível, destruíram totalmente, ele só destruiu, o que não tinha valor, e ele separa, o melhor gado, o melhor ovelha, e ele separa o rei, e havia um costume, de que o rei derrotado, em batalha, ele era mantido, humilhado, debaixo da mesa, do rei vencedor, para comer, das migalhas, que o rei comia, para ser, humilhado, humilhado, para ser, para ser, desonrado, eu não sei, qual é o motivo, eu não sei, a intenção, de Saul, quando ele faz isso, mas, a verdade, é que Deus, havia dado, uma ordem, destrói todo mundo, e ele, poupa, o rei, parece que a atitude, de perdoar, é, generosidade, nesse caso, é estupidez, nesse caso, é, idiotice, a determinadas coisas, não se perdoa, a determinadas coisas, que se corta, Jesus diz, que o trigo, e o joio, crescem juntos, para que você, não corra o risco, de cortar, o trigo, junto com o joio, mas Jesus, também diz, quando crescerem, então, o trigo, será separado, e o joio, será separado, e será queimado, o joio, é destinado, para ser queimado, o joio, não é perdoado, o joio, é queimado, o trigo, é separado, acontece, que há, um momento, para não mexer, com o joio, é o momento, em que se pode, confundir o joio, com o trigo, mas, há quem pense, que porque o joio, não está sendo tratado, como joio, Deus está sendo piedoso, acontece, que Deus tem um tempo, para cuidar do trigo, e Deus tem um tempo, para tratar do joio, agora que Deus trata, Deus trata, agora, Deus olha do céu, Deus não se vê, oh querido, quando você vai lá, para as primeiras páginas, da Bíblia, você se encontra, com, um Deus, feliz, que se relaciona, com Adão, e que vem, ao cair da tarde, para a sua comunhão, devocional, a comunhão de Adão, com Adão, e um dia, a Bíblia diz, que, Eva, faz com que Adão, junto com ela, coma, o fruto proibido, havia milhares, de, árvores no jardim, milhares, de tipos diferentes, espécies diferentes, e Deus disse, dessa, vocês não podem comer, a serpente, conversa com Eva, e diz, o que Deus falou, para você, a respeito dessa, árvore, ele disse, o dia que nós comermos, nós vamos morrer, serpente diz assim, Deus, te enganou, porque o dia que você comer, você vai ser parecida com ele, aquele momento, ele, consegue, descolar, Eva, de Deus, Eva, começa a sonhar, com aquilo que ele está propondo, você vai ser parecida com ele, você vai ser semelhante a ele, você vai saber todas as coisas, e ela come, a Bíblia lá na frente, vai dizer que Eva foi tentada, e caiu, a Bíblia diz que, Adão não foi tentado, mas ele comeu do fruto, que Eva estendeu a ele, por que que Adão comeu, daquele fruto, sem ser tentado, porque Adão sabia, que Deus ia chegar, no fim do dia, Deus não falhava, Deus não faltava, ao encontro, Deus não chegava atrasado, e Deus sabia, que quando chegasse, ele ia perceber, que a Eva, tinha feito, alguma coisa errada, e ela ia ter que sair, daquele jardim, haveria um juízo, para Eva, Adão, por amor a Eva, ele, naquele momento, amou mais Eva, do que a Deus, ao ponto de dizer, eu não tenho a menor vontade, de comer esse fruto, mas eu vou comer, porque o que acontecer com ela, vai ter que acontecer comigo, se ela vai pagar algum preço, então, vai ter que cobrar de mim também, naquele momento, Adão se descola de Deus, de tal forma, que ele e Eva, agora se olham, se descobrem nus, e quando chega a hora certa, Deus vem, e eles percebem, que Deus está vindo, eles se escondem, e Deus pergunta, onde está, Adão? E essa pergunta, não é cínica, não é a pergunta, de um Deus, que não sabe, qual é a moita, que Adão se escondeu, porque se, houvesse uma moita, capaz, de esconder, o Adão de Deus, Deus não era o Deus da Bíblia, porque não há moita, não há fortaleza, não há buraco, que uma pessoa, possa se esconder, dos olhos do Senhor, que tudo vê, mas por que Deus, pergunta, onde está Adão? Deus não está perguntando, daquele, sem vergonha, atrás da moita, Deus está perguntando, daquela parte, de Adão, que ele perdeu, na estrada, Adão, onde está, aquela parte de mim, em você? Eu não estou, me enxergando, mais em você, e sabe por que Adão, não pode ficar, dentro do jardim, não é por que, Deus está zangado, não é por que, a vaidade, Deus está ferido, o ego de Deus, foi arranhado, é por que, o jardim, era um lugar, para estar, o espelho de Deus, aquela pessoa, em que Deus, se olhava, nele, se enxergava, nele, porque quando Deus, criou Adão, diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus, olhava para Adão, como espelho, se enxergava, nele, mas quando, ele se descolou, de Deus, Deus, não, se enxergava, mais nele, portanto, não podia mais, ficar ali, o jardim, representava, um certo estágio, espiritual, onde só pode, ficar, aquelas pessoas, que tem, de Deus, tem muito de Deus, tem de Deus, nele, o maior roubo, que Satanás, fez, efetuou, na vida de Adão, foi tirar, essa roupa, de Deus, que tinha em Adão, é por isso, que a Bíblia, diz, que o primeiro homem, nos tirou do jardim, o segundo, nos levou, para o jardim, ou lá na cruz do Calvário, o vizinho de Jesus, de Senhor, hoje mesmo, lembra-te de mim, quando entrares, no teu paraíso, no reino, e ele diz, hoje mesmo, estarás comigo, no paraíso, estarás comigo, no jardim, sabe porquê? Porque o jardim, é um lugar, onde estão, as pessoas, que tem essa roupa, elas estão vestidas, de Deus, quando Deus, olha, ele se vê, e, nós vamos, encontrar, o apóstolo Paulo, dizendo, que, aquela pessoa, que nasce em Jesus, ele é revestido, de Jesus, o que é isso? você, é a mesma madeira, de acássia, mas, quando nasceu, de novo, você, recebeu, uma roupa, quando Deus, olha para você, ele se vê em você, porque ele vê Jesus, em você, e esse é o problema, do diabo, com você, e é o problema, do diabo, com a igreja, porque, quando Satanás, olha para você, ele vê Jesus, ele vê Deus, e, sabe, este é o grande, drama, da igreja, do século XXI, esse é o nosso, grande desafio, é, nós não perdermos, Deus, nós nunca tivemos, o que temos hoje, nós somos, a igreja, mais rica, de todos os tempos, nós somos, a igreja, mais próspera, de todos os tempos, nós somos, a igreja, que tem a maior, densidade, de revelação, que qualquer outro, tempo, a igreja, já teve, nós somos, a igreja, que tem a maior, quantidade, de doutores, em todos os assuntos, que você imaginar, em todos os tempos, nunca houve, uma, uma densidade, de conhecimento, um cabedal, como essa igreja, de hoje, do século XXI, tem, nós somos, a igreja, que tem o poder, político, nós somos, a igreja, que tem a influência, política, nós somos, a igreja, que construiu, as grandes, catedrais, no Brasil, que tem construído, templos, que tem patrimônio, no Brasil, no mundo, nós somos, a igreja, que hoje, elege, políticos, e hoje, um presidente, da república, precisa, conversar, com a igreja, evangélica, no país, porque, ainda não, elege um presidente, mas, define uma eleição, nós somos, uma igreja, hoje, que tem, o melhor, da música, o melhor, da música, no mundo, não está, fora da igreja, está dentro, da igreja, o melhor, da música, está aqui, música do céu, música de qualidade, nós temos, os melhores músicos, nós temos, os melhores oradores, nós temos, os melhores palestrantes, as mentes, mais brilhantes, do mundo, estão dentro, das nossas igrejas, Deus está, nos dando, um tempo, tremendo, nós, tudo que nós, precisamos, nós temos, hoje, Deus tem, nos dado, televisão, Deus tem, nos dado, rádio, nós, temos, mídia, nós, temos, o que, nós, nunca, tivemos, e, o grande desafio, é que, no meio, de tudo isso, nós, não, percamos, Deus, o grande desafio, é Deus, olhar do céu, para nós, e, conseguir, ainda, se enxergar, no nosso, meio, queridos, nós, temos, visto, tanta coisa, nós, temos, visto, e, ouvido, tanta coisa, que, quando, nós, olhamos, para, algumas, situações, algumas, pessoas, nós, temos, dificuldade, de ver, onde, Deus, está, nisso, há, pregações, nós, ouvimos, e, ficamos, tentando, discernir, onde, Deus, está, nisso, a, literatura, que, nós, produzimos, e, depois, ficamos, procurando, onde, Deus, está, nisso, há, projetos, que, parecem, ser, projetos, do reino, e, Deus, não, está, neles, parece, que, temos, dedicado, a vida, fazendo, um, tipo, de, bolo, alguém, me, disse, que, uma pessoa, diante de Deus, levando, um, bolo, passou, a vida, inteira, 40 anos, fazendo, um, bolo, de, baunilha, e, trouxe, para, Deus, o que, você, fez, senhor, passei, 40 anos, fazendo, bolo, de, baunilha, e, Deus, disse, que, pena, eu, não, gosto, de, bolo, de, de, baunilha, queridos, hoje, nós, nós somos pastores, somos bispos, somos apóstolos, nós somos, 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 somos muita coisa, e a grande questão, é, o quanto de Deus, existe em nós, o quanto de Deus, existe em nossas relações, o quanto de Deus, existe na nossa, na nossa comunhão, o quanto de Deus, existe em nós, como igreja, o quanto de Deus, existe em nossos projetos, o quanto de Deus, existe nos nossos sonhos, o quanto de Deus, existe no nosso trabalho, porque todo o trabalho, que eu faço para o reino, e que não tem, nada de Deus, nele, tem minhas motivações, tem minha vaidade, tem minha alma, você pode acreditar, que tem, Amalek, no meio, Amalek, está metido nisso? quantas são as pessoas, que temos visto, pelo caminho, vítimas, dessa serpente, senhores, são pastores, são líderes, são homens de Deus, mulheres de Deus, vocês sabem, que vocês só estão em pé, porque Deus tem, ajudado muito vocês, porque, e aí eu não estou falando de pecado, não estou falando de tentação, eu estou falando de quantas vezes, vocês já tiveram que enfrentar, nas costas de vocês, o espírito de Amalek, de Amalek, de Amalek, que fica na expectativa, do seu momento de maior fraqueza, de maior fragilidade, do Amalek, que te ataca por trás, do Amalek, que vem pelas costas, do Amalek, que está esperando o momento certo, de te atacar, e que muitas vezes, tem feito isso, mas Deus tem entrado na história, e tem dito não, eu vou deixar até ferir, mas essa pedra, para que ele enxergue a glória, para que ele enxergue um pouco mais, agora, Deus tem poupado você, Deus tem preservado, você tem sentido o hálito de Amalek, você pode as vezes, ter sentido até o cheiro de Amalek, você pode até ter percebido, a presença de Amalek, mas tem se cumprido, na sua vida, a palavra que diz, vão cair mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, você tem sido poupado, tem sido preservado, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um sonho na sua vida, e esse deserto, não vai ser a sua sepultura, esse deserto, não vai enterrar o sonho de Deus em você, você saiu do Egito, vai entrar em Canaã, você vai ser estabelecido, na promessa que Deus disse que ia fazer, Deus não era um inconsequente, quando disse a você, o que ele pretendia, quando lhe mostrou seus sonhos, o que ele começou, ele tem capacidade para terminar, o que ele disse que você vai ser, o que ele disse que você vai ter, você vai ter, onde ele disse que você vai estar, você vai estar, queira Amaleque ou não, agora, só há um jeito, de vencer, Amaleque, eu me lembro ainda, próprio Davi, lá na frente, por causa desse gesto de Saul, em Ziclag, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, versículo 6, até o 8, Davi está no meio, vivendo com os filisteus, por um tempo, estava perseguido, pela pessoa que deveria apoiá-lo, e ele sai com os filisteus, para a batalha, mas os filisteus, os príncipes, dizem, ele não pode ir conosco, porque no meio da batalha, ele pode se virar contra nós, e eles agradecem a gentileza, mas mandam ele de volta, e quando ele chega a Ziclag, a cidade está incendiada, e os amalequitas, foram e saquearam a cidade, eles atacaram nas costas, eles estavam à espreita, esperando o momento, que Davi ia sair de casa, com seus valentes, porque Amaleque é covarde, Amaleque ataca desse jeito, e trabalha desse jeito, e quando Davi chega, as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, os bens foram levados, e os seus soldados, perdem a cabeça, eles estão culpando Davi, pela tragédia, que acontece em casa, e Deus, vem, interfere, e diz para Davi, Davi pode se levantar, porque essa peleja não é sua, Amaleque é problema meu, levanta que eu vou te dar vitória, vai atrás deles, e a Bíblia diz, que Davi vai atrás, e Deus restitui a ele, tudo o que Amaleque havia levado, ataca por trás, agora, há uma maneira só de vencer Amaleque, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16, então veio Amaleque, e pelejou contra Israel, em Refidim, pelo que disse Moisés, a Josué, escolhe, homens, e sai, e peleja contra Amaleque, agora, agora veja que, Moisés, estabelece, Moisés, coloca para Josué, todo um ritual, de uma batalha espiritual, ele sabe que lutar contra Amaleque, é lutar contra um espírito, e não contra um povo, veja o que ele faz, amanhã, eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus, estará na minha mão, e fez Josué, como Moisés lhe disse, e pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur, subiram ao cume do outeiro, e acontecia, que quando Moisés, levantava sua mão, Israel prevalecia, veja que, se não é uma batalha espiritual, mas, quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia, porém, as mãos de Moisés, eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur, ficaram segurando as mãos de Moisés, um de um lado, e o outro do outro, e assim, ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs, é uma batalha espiritual, que acontece, Moisés tem essa noção, ele sabe, que não está lidando, com um inimigo comum, com um povo, uma nação, qualquer, ele sabe, que existe, uma implicação espiritual, e é tão pesado, que ele, como líder espiritual, sente um cansaço, que não é normal, então, precisam subir, dois irmãos, e segurarem as suas mãos, porque Amalek, só se vence assim, de mãos dadas, Amalek, se vence, de mãos dadas, quando eu, recebi de Deus, essa palavra, para trazer a vocês hoje, eu, quero, confessar a vocês, que eu estou olhando aqui, uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, uma igreja abençoada, quero dizer, que eu reconheço, a autoridade, de Deus, em vocês, a bênção, de Deus, em vocês, e eu reconheço, que para o Israel, de Deus, para o projeto, de Deus, para obstaculá-lo, sempre vai ter, um Amalek, mas eu vim, trazer hoje, uma palavra, eu vim, trazer hoje, aqui, para você, uma palavra, todo mundo, aqui, nas suas costas, tem um espírito, de Amalek, ninguém, de Deus, pense, que nas suas costas, não há, um Amalek, a sua espreita, Toda igreja, aqui, representada, tem um Amalek, a sua espreita, e quando você, vê, alguém, caindo, no campo, de batalha, alvejado, por Amalek, não festeje, não se alegre, porque, quando, você, aponta, para uma televisão, para um rádio, para um jornal, e diz, eu sabia, que um dia, isso ia acontecer, quando você, celebra, a queda, de alguém, alvejado, por Amalek, é porque, o espírito, de Amalek, já está encantando, você, e você, pode ser, a próxima, vítima, nós, temos, o espírito, de Amalek, atrás de nós, na espreita, interessante, Deus, podia, mandar um raio, fulminar, ia morrer, muita gente, o problema, não são as pessoas, porque a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas o espírito, de Amalek, Deus, não o destrói, haverá um dia, que Deus, vai expô-lo, mas, os, Amalek, que Deus, entrega, nas nossas mãos, e ele diz, vocês, tem que tirar, da terra, extirpar, da terra, os, amalequitas, e o que é, o espírito, de Amalek, é o, despregamento, o, descolamento, de uma pessoa, de uma, comunidade, de uma nação, de um país, do espírito, de Deus, quando se descola, e Deus olha, para ele, e Deus não se vê, aquilo, é um espírito, de Amalek, ele vai se levantar, contra alguém, ora, eu falei sobre Saúl, quando Saúl, se descolou de Deus, o que é, que ele fez? Primeira coisa, começou a se levantar, contra Davi, queria matar, ele não se alegrava, no sucesso, daquele moço, ele não se alegrava, na vitória, daquele moço, quando as pessoas, diziam, ah, Saúl matou, seus milhares, e Davi, os seus dez milhares, ele tinha que pegar, uma lança, ele ficava, tão endemoniado, que ele tinha que jogar, a lança, contra Davi, ele tinha que perseguir, Davi, apesar de ser seu genro, ele queria, a vida dele, e você vai ver, Saúl oscilando, em algumas atitudes, gentis com Davi, e você vai ver, Saúl oscilando, em atitudes, de raiva, de ódio, é o espírito, de Amalek, quando o espírito, de Amalek, seduz o seu espírito, ele começa, a descolar você, do espírito de Deus, do plano de Deus, da engrenagem, que move o reino de Deus, e ele começa, a fazer você, também, perseguir as pessoas, e você começa, a não ter alegria, naquilo que alegra o corpo, você começa, a não celebrar, aquilo que, é de Deus, no meio da igreja, você começa, a não se alegrar, com o crescimento, com a vitória, com a bênção, que Deus dá as pessoas, quando você vê, alguém tombando, no campo de batalha, não celebre, não festeje, o espírito de Amalek, teve uma vitória, culpa nossa, alguma coisa, deu errado, alguma coisa, falhou, quando alguém, é derrubado, no campo de batalha, pego por trás, atacado por Amalek, é hora de Moisés, subir o monte, talvez está faltando isso, é hora de Moisés, subir ao monte, alguém tem que subir o monte, quem tem autoridade, tem que subir ao monte, e não pode subir ao monte, com as mãos vazias, tem que levar a vara de Deus, tem que levar o cajado, tem que levar a vara de Deus, para o monte, é hora de luta espiritual, é hora de gemer, é hora de enfrentar, de confrontar, é hora de orar, e de pegar na espada, é hora de dar as mãos, e nessa manhã, quando eu olho, e vejo irmãos, de tantas denominações diferentes, eu olho com muita esperança, porque nessas mãos dadas, pastor Marcos Gregório, está o segredo, para nós vencermos, o espírito de Amalek, não existe oração, para vencer o espírito de Amalek, não existe um salmo, que vença o espírito de Amalek, o que vença o espírito de Amalek, são as mãos dadas, quando nós damos as mãos, quando nós nos abraçamos, quando nós protegemos, as costas uns dos outros, então nós estamos vencendo, o espírito de Amalek, e eu quero hoje, dizer uma coisa a vocês, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho hoje, uma responsabilidade com vocês, e vocês tem uma responsabilidade comigo, me perdoe, o exemplo, me permita a liberdade, a sua frente, está guardada, interessante, que a Bíblia diz, que o Senhor, está na sua frente, na sua retaguarda, lhe guardando, agora, as suas costas, Deus deu para mim, as suas costas, são o meu patrimônio, as suas costas, são, o legado, que Deus me deu, o meu território, está aqui, o meu território, começa nas costas, do meu companheiro, se depender de mim, Amalek, não vai, tocar suas costas, se depender de mim, Amalek, não vai ferir você, pelas costas, se depender de mim, Amalek, não vai tocar você, pelas costas, pela frente, se ele vier, eu sei que ele cai por terra, você está enxergando, você está lutando, você está vendo, agora, pode ir tranquilo, irmão, suas costas, estão guardadas, pode ir tranquilo, as suas costas, estão guardadas, se você tem, nesta manhã, esse desejo, essa alegria, se o Espírito lhe toca, se você pode fazer, essa aliança com alguém, abraça alguém, perto de você, diz para ele, as suas costas, são o meu território, e se depender de mim, Amalek, não vai tocar suas costas, ele não vai ferir você, eu tenho aliança, com você, eu vou proteger, a sua vida, eu vou proteger, as suas costas, pode continuar, as suas costas, são um problema meu, se depender de mim, Amalek, não lhe toca, as suas costas, estão guardadas, abrace duas, três, quatro pessoas, perto de você, abrace duas, três, quatro pessoas, todos nos coloquemos em pé, queridos, Aleluia, 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 estenda as mãos para cá, na direção do pastor Marcos Gregório, e diga, se depender de mim, as suas costas, estão guardadas, entre você e eu, o Espírito de Amalek, está derrotado, Aleluia, 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 Espírito de Amalek, ele quando quer entrar numa casa e destruir uma casa, a única maneira dessa casa ficar de pé, é ela estar de mãos dadas, Talvez você esteja aí ao lado do seu esposo, da sua esposa, fala para ele, se depender de mim, as suas costas estão guardadas, querido, querida, talvez você esteja aí perto do seu líder, do seu pastor, do seu bispo, do seu apóstolo, fala para ele, se depender de mim, as suas costas estão guardadas, Aleluia, 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 Eu posso construir templos, Eu posso construir templos, Eu posso ir às nações, Eu posso fazer a obra missionária, a obra social, Mas eu não posso falhar, com as costas, que Deus me deu para guardar, Agora segura mais uma, O Espírito de Amalek, sempre vai usar alguém, Segure o braço da pessoa que está ao seu lado e fala, sempre vai usar alguém, fala sempre, fala para ele, Mas não precisa ser você, No livro de Salmos, no capítulo 83, versículo 7, Amalek é citado entre os 17 povos inimigos de Deus, povos inimigos de Deus, Você, não deixe o seu nome para essa lista, não deixe o seu nome para essa lista, tem outras listas para pôr o seu nome, Aleluia, tem outras listas irmãos, lá no Apocalipse, o Senhor Jesus fala, para João, da tristeza que ele tem com uma igreja, João, fala para eles, eu queria que eles fossem quentes, e se não fosse crente, quente, pelo menos frio, mas morno João, morno não, porque morno é o Espírito de Amalek, morno eu vou vomitar da minha boca, morno não, eu quero hoje convidar você a pensar, onde Deus está na sua vida, onde Deus está no que você está fazendo, onde Deus está no seu ministério, onde Deus está nas suas relações, nas suas decisões, eu quero chamar você a pensar sobre isso, quando Deus olha do céu para a terra, quanto dele, Ele está vendo em você, Ele ama você, Deus te guarde, Deus te ajude, cura a sua cabeça, por favor, fecha os seus olhos, talvez eu tenha vindo aqui, por causa de uma pessoa, talvez eu tenha vindo aqui, por causa de duas pessoas, já faz uma hora que eu estou falando, e eu preciso parar, e eu quero orar por essa pessoa, para quem eu vim aqui, talvez alguém que tenha aqui vindo, precisando receber uma palavra de Deus, uma resposta, talvez alguém que, o Senhor esteja dizendo a você, que talvez você precise voltar, um pouquinho na estrada, porque talvez na curva, o carro passou por um buraco, e caiu um pedaço de você, e ficou na estrada, talvez você tenha perdido um pouco de essência, aquela essência, do primeiro amor, aquela dependência de Deus, que você tinha, quando você começou, porque quando você começou, querido, você não ia para um culto, sem perguntar a Deus, o que você tinha que fazer, você não se atrevia a pregar, sem perguntar a Deus, qual era a palavra, mas a gente vai crescendo, não é verdade? A gente vai ficando experiente, chega o momento que, a gente não precisa mais, orar a Deus pela provisão, porque nós já temos, que nós temos a estrutura, a condição, o nome, que Deus nos deu, a reputação, a força de um histórico, o currículo, mas o Senhor Deus, está dizendo a você, que muitas vezes, tudo isso, pode servir, para o bem, e tudo isso, se nós, se nós, substituirmos, pela dependência de Deus, pode nos deslocar de Deus, isso pode ser um perigo, muito grande, grande, talvez, alguém aqui, esteja sendo ferido, por um, espírito de Amalek, que se levantou, contra você, contra o seu ministério, contra a igreja, eu não sei, talvez, uma só pessoa, mas aqui, eu acho que, já são três, mas se tiver alguém, para quem eu tenha vindo, e o Espírito Santo, tenha falado com você, e você deseja receber, a minha oração, aqui no altar, saia do seu lugar, e venha aqui, por favor, Aleluia, 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 Eu te amo, irmão, eu te amo, você é um patrimônio nosso, patrimônio do Brasil, patrimônio da igreja no Brasil, com sua mão, ah, querido, Obrigado pela sua vida, o meu Senhor, não esquecer, segura a onda na frente, deixa atrás com a gente, segura a onda na frente, e deixa atrás com a gente, eu te amo, eu te amo, estava com saudade de vocês, não esquecer, com sua mão, vai me herer, eu sei, o meu Senhor, Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer Eu sei Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer E eu sei O meu Senhor Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer E eu sei O meu Senhor Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer E eu sei O meu Senhor Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer E eu sei O meu Senhor Não me esqueceu Com sua mão vai me erguer E eu Com sua mão vai me erguer Com sua mão vai me erguer Com sua mão vai me erguer E eu sei O meu Senhor Não me esqueceu Eu sei Com sua mão vai me erguer O meu Senhor O meu Senhor Celebrando o Senhor Celebrando o Senhor Nesta manhã Os teus príncipes Os teus príncipes Estão aqui Senhor As tuas princesas Estão aqui Os teus filhos Os teus filhos Amados Meu Pai Que tem tido Do Senhor A responsabilidade De servirem o teu rebanho De servirem o teu povo Senhor Repousam sobre a sua cabeça Tantas promessas Repousam na sua alma Tantos sonhos O Senhor tem falado com eles O Senhor tem dado a eles Asas para voarem Mas desde Há muito tempo Senhor Cada um de nós sabe O que é enfrentar O espírito de Amalek Quantas vítimas Ele tem feito No nosso arraial Senhor Perdoa-nos Quando nós não estivermos De mãos dadas Quando falhamos Na nossa união Na nossa comunhão Quando quebramos Nossas alianças E quebrando Nossas alianças Nós Nós fragilizamos Os frágeis Nós enfraquecemos Os fracos Mas eu quero pedir Por estes irmãos A maior parte deles De joelhos De joelhos Diante do Senhor Muitos deles Muitos deles Senhor Líderes De centenas E até de milhares Com lágrimas Nos seus olhos Com o coração Quebrantado Porque Senhor Meu Pai Em todos os nossos passos E o Senhor Se agrade De nós Assim como O Senhor Se via Em Cristo Em Jesus E o Senhor Veio testemunhar Dele Dizendo Este é o meu Filho amado Em quem Em quem eu tenho Alegria Eu coloco Meu Deus Diante do Senhor Estes amados Eles tem a frente Blindada Contra a sua tenda Não vale encantamento A peste vai cair Por terra A praga Vai cair Por terra O Senhor Blindou a frente O Senhor Blindou por cima O Senhor Blindou por baixo O Senhor Blindou a direita O Senhor Blindou a esquerda Só as costas Que o Senhor Não blindou Porque as costas De cada um deles O Senhor Deu para mim O Senhor Deu para nós E o Senhor Nos colocou Como guardiães Uns dos outros Então nos dá Para esse amor Esse sentimento De responsabilidade Para nós Nós sermos A blindagem Um do outro Nós cobrimos No amor Um ao outro Que a tua igreja Cresça em unidade Em amor E que tudo aquilo Pai Que a igreja Tem feito A igreja Continue fazendo Sem perder A sua essência A tua essência Em nós Ajuda Pai Aquele que precisa De ajuda Fortalece Aquele que precisa De força Levanta Aquele que chegou Aqui hoje Machucado Machucadinho Ferido Ah Pai Quero pedir Que o Senhor Traga uma Poderosa Renovação Faça isso Senhor Faça isso E agora Nós oramos Também Pelo apóstolo Esteve Hernandes Pela bispa Sônia Hernandes Eles estão agora No hospital Em São Paulo Com seu filho Bispo Tis Já há 20 dias Ele está em coma Senhor Nós estamos esperando O milagre Pai Dá uma benção Para ele Senhor Dá uma benção Para aquela família Para aquela igreja Para aquele povo Meu Pai Dá uma benção Para todos os teus Filhos Aqui Aqueles que tem Causas Que são Difíceis Pesadas Aqueles que Precisam De um milagre Faça isso Agora Fique de pé Você Por favor Eu quero pedir Que vocês Deem as mãos De duas Ou de três Pessoas Vamos formar Grupos de oração Eu quero convidá-los Para nós investirmos Dois minutos Nesta oração Vamos fazer Grupos de oração De duas Três pessoas Isso Deem as mãos E façam grupos Grupos fechados De três Pessoas Quatro no máximo Deem as mãos E por dois Ou três minutos Orem uns pelos outros Agora Eu amo você O que é 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 o que Amém. Amém. Talvez você vai dar agora a esta pessoa o maior presente que você poderia dar a ele. O maior presente que você poderia dar a ela. Você vai começar a abraçar este querido e esta querida. E dizer alguma coisa boa para ele, para ela. Diga uma palavra boa, uma palavra de esperança, de amor, de carinho.